Dizem que ele o matou, a verdade é que ele curou Dizem que ele o matou, a verdade é que ele curou Dizem que ele o matou, a verdade é que ele curou Seu Cepa naquele que ele é uma chafuxa Aê, aê, eleira oá Seu Cepa naquele que ele é uma chafuxa Aê, aê, eleira oá Seu Cepa naquele que ele é uma chafuxa Aê, aê, eleira oá Dizem que ele matou, a verdade é que ele curou Dizem que ele matou, a verdade é que ele curou Dizem que ele matou, a verdade é que ele curou Dizem que ele matou, a verdade é que ele curou Dizem que ele matou, a verdade é que ele curou Dizem que ele matou